Bom, e agora a gente vai falar de música aqui no Bahia é Meio Dia, porque a gente vai receber aqui uma banda lá do Bom, uma banda que ainda vai fazer um ano de formação, mas já tá ali fazendo uns ensaios de verão. Pois é, a quinta-feira do Zig. Zig a gente conhece aqui na Bahia, a gente toma do Zig Now, né? Olá, bem-vindos, meninos, tudo bem? Seja bem-vindo, pessoal, tudo bem? Apresenta aí o pessoal pra gente. Então, na guitarra, Wagner Reis, no baixo, é um Cleiton Bess, na percussão, Marcelo Dente e João Vitor na bateria. E Marco Leandro. E Marco Leandro. Mas aí, que novidade é esse Marco Leandro agora cantando baixé? A gente tá acostumado a ver você no forró. É, novidade na mídia, né? Há muito tempo eu vim me encantando com o Carnaval de Salvador, com essa coisa fantástica que é o trio elétrico, eu acho que sempre achei fantástico. E como eu já tocava muitas outras coisas, desde de Itacaré, a minha história, tocando reggae. Pra quem não sabe, ele era da Tio Barnabé. Tio Barnabé, exatamente. Eu tocava, era uma banda de forró, mas sempre gostei de outros estilos. E montei essa banda lá do Bom, exatamente pra cantar o lado bom de todos os estilos, né? Então, o que você pode tocar pra gente aí que seja bom? Que seja bom? Aquela que se... Aqui, ó. Música da banda. Hoje na quinta do Zigue. Vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar. Vou te pegar de jeito só pra ver o que vai dar. Fechar na boca e sentir o teu calor. Assim, ó. Foi só te ver, eu me envolvi com você. Assim. Hoje sou tão feliz. Coisas do amor chegam sem esperar. Paixão, que acelera o coração. Mila. Ação do meu viver. Eu não vivo sem você. Louco pra te encontrar. Louco pra encontrar vocês lá também na vida do Zigue, viu? Pois é, na quinta-feira tem Zigue. Hoje tem a partir de que horas? A partir das 10h30. Daqui a pouco você vai... 22h30, mais conhecida. Como 10h30. Como eles cantam o lado bom de todas as músicas, eu quero pedir logo o sertanejo, Leonardo. Leonardo, como é que fica? Galera de casa assim, ó. Eu vou zoar e beber, colocar uma vã e levar a mulherada lá pro meu apê. Que é pra gente beber. E depois vai na ganda, bananã, bananã. E depois vai na ganda, bananã, bananã. Hoje tem festa. Lulu Santos, vocês também costumam fazer um show de vocês, não é isso? A galera de casa. É uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer. Vamos no refrão, vamos no refrão. Pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza então. Alegria que dá, isso vai ser eu dizer. Tem de tudo. Tem de tudo, tem o lado bom e hoje o lado bom toca com os bambas. Exatamente. E recebe convidados. Toda quinta-feira, no Coliseio do Forró, os bambas e lado bom. Sempre convidados. Essa semana, hoje na verdade, Norberto da Cangai de Jegue e Lincoln da Duas Medidas. Quer dizer, são os ensaios de verão. Dá pra cantar uma música da Cangai de Jegue? Aquela que é sucesso, que até Cristiano Ronaldo dançou, fez a dança. Basta bem, Camila, bora. Pois é, a música que o Cristiano Ronaldo dançou e ele tá aqui, firme e forte, né? Acho que o Cristiano Ronaldo vai dançar a minha também, assim. Vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar. Vou te pegar de jeito só pra ver no que vai dar. Beijar na boca e sentir o teu calor. Te chamar de amor. Vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar. Vou te pegar de jeito, tem carreira C também. Beijar na boca e sentir o teu calor. Te chamar de amor.